Música Relaciona a informação nebemai-russi, movimento unismo ativista pro RDTL, a tu mobiliza massa a la demonstração contra a decisão tribunal, con abacazo rei em mitilaran, segundo comandante-geral peniteli, comissário Pedro Belo Hateten, se ela tolera qualquer grupo no movimento nebedeit a tu ralo demonstração, banheira-la ir a carta conhecimento russi Polícia Nacional Timor-Leste. Quando lá tira nem requisitos, nem a belha alu, 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 e tem a nação democrática, como é bem, o todo tem cumprido lei. Também é uma hora cidadão que a Polícia Nacional Timor-Leste se dá aqui a conhecimento, e está o trono a isso, como é bem, com a carta resmiga, nem bem a carcer a tu dirige para a Polícia Nacional Timor-Leste, até agora se dá, a minha cidade se muda. Tem que prever, também tem que ter lei, tem que ter lei que manda, não é? Lá é ainda para a tua mãe, usar a fala de força, atua a tua força ainda. E a nação democrática lá usa força para a tua mãe, a nação democrática tem que ter lei, a gente tem que cumprir lei, tem que acrubar lei. Também é uma cara que a tua mãe tem que ter lei, respeitar lei. Quando lá ter lei, o Estado ainda tem a segurança para a tua segurança. Antes de ter lei, a conferência de imprensa, o secretário do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Antonino Gonçalves, explica, a deliberação não é aprovada com unanimidade. O Conselho Superior de Magistratura Judicial, e o Renato Flunabril Tinané, decide manter na fatem a decisão primeira instância, não é decidir em barraia a emitir Laren Geralda da Costa Martins, tampa a decisão que o juiz titular tirou na regras processual. João Carlos Marito da Costa, Xemén.